O WhatsApp liberou uma atualização que tem esse acelerador das gravações de áudio, sensacional. Sabe aquele áudio de 8 minutos que o cara grava pra você e fala devagar, pausa, espera pra respirar, respira e retoma. Nossa senhora, mete lá no 1.5 duas vezes mais rápido e vambora. Obrigado, WhatsApp. Eu estou chegado nos grupos de WhatsApp e tenho dificuldade de ler todas as mensagens porque é um volume muito grande e nem participo dos grupos, só os extremamente necessários. Se é importante, ligue, é melhor. Enfim, tá aí uma novidade que eu gostei.